Música Olá, muito bom dia, eu sou o Anderson Junck, jornalista. Esse aqui é o Jornal da TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora, mandando uma pergunta, uma reclamação do seu bairro. Começando a edição de hoje, desta quinta-feira, do Jornal TV SB Notícias, um rapaz de 34 anos morreu na manhã de ontem, quarta-feira, vítima de um acidente de trânsito. José João Pereira Mota, ajudante-geral que morava no Santo Antônio do Sapezeiro. Conforme informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ele conduzia sua moto na região do Parque Arassariguama, por volta das 6h50. E na rotatória da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, ele bateu contra um poste. O rapaz estava há pouco tempo no novo trabalho. O dono da empresa, a qual o João trabalhava, lamentou a morte do rapaz e está dando toda a assistência à família. E uma notícia que esteve ontem presente nos jornais foi a contaminação do governador João Dória, que foi diagnosticado com o coronavírus, o Covid-19. Ele recebeu a informação na manhã de quarta-feira e deverá cumprir o protocolo do Ministério da Saúde com isolamento domiciliar nos próximos 10 dias. O vice-governador Rodrigo Garcia, que conduziu a entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador disse que Dória está assintomático, ou seja, sem sintomas. Mas não vai pedir licença do cargo e estará trabalhando de forma remota da sua casa. E uma terceira notícia. A terceira vara civil da cidade de Americana concedeu no início da tarde de ontem uma liminar, que é uma decisão provisória para proibir o transporte de passageiros em pé nos ônibus da cidade. A Sunsetur, empresa responsável pelo serviço que atua na cidade como a Sul-Americana, também deve reestabelecer o transporte aos domingos e feriados com 50% da frota. As medidas são válidas enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A liminar atende o pedido do Ministério Público, que entrou com uma ação civil pública na última segunda-feira. A empresa tem prazo de 72 horas para cumprir a decisão, sob pena de multa diária de R$ 5 mil para cada um dos itens que forem desrespeitados. Então atenção aí as empresas de Americana e também, claro, os passageiros. Vamos cumprir aí as normas da terceira vara civil, de forma que todos possam transportar e também ficarem seguros. Essa foi mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri